Necessita uma cuidado, tio, eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem cortoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, às vezes não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Chata tá pegando fogo, às vezes não é amor Ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Necessita uma cuidado, tio, eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem cortoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, às vezes não é amor Ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, em teu pau eu acho em calor Fai, fai